Música Moçada, estamos aqui lavando algumas garrafas PETs e aproveitar e gravar um videozinho aí para dar algumas dicas para você, principalmente aí para o pessoal que está iniciando, que tem muitas dúvidas no preparo das iscas, na lavagem das garrafas, na aplicação da loção atrativa. Então moçada, a primeira dica que eu vou dar para vocês é na hora de pegar as garrafas, selecionar as garrafas que vão serem usadas para a confecção da isca. Então a primeira coisa que a gente deve observar é que essa garrafa não tenha sido reutilizada com produtos químicos, tipo querosene, gasolina, óleo diesel, algum tipo de produto que vai impregnar demais a garrafa, e vai ser difícil a lavagem, né? Prefira pegar garrafas que tenham só refrigerante, né? Que foi consumido só o refrigerante, porque dessa maneira não vai deixar nenhum cheiro e vai facilitar a lavagem. Nesse caso aqui eu estou com algumas garrafas aqui que só refrigerante, né? Ficou usada só aí para consumir o refrigerante, então ela só tem o cheiro do refrigerante. No caso aqui o 4, o skin aqui, vou fazer uma propaganda aqui. Também, moçada, tem a garrafinha de energético 2 litros. Geralmente eu utilizo garrafas de 2 litros, né? No máximo 3 litros. Eu não vejo necessidade de você usar uma garrafa tão grande, né? Para estar capturando abelhas. Então, 2 litros, 3 litros já está de bom tamanho, né? Porque aqui, por exemplo, vou citar para vocês que aqui a gente pega muita mandaçaia em garrafas de 2 litros. Tubunas em garrafas de 2 litros, que são abelhas que têm uma estrutura maior, mas vai muito bem, porque na verdade é isso que ela só serve de passagem. Você vai deixar a abelha ali 30, 40 dias, 50 dias no máximo e já vai estar mudando para a caixinha, né? Então, não há necessidade de você usar uma garrafa tão grande também, né? Então, a lavagem é bem simples. Aqui a gente retira o rótulo, né? Esse rótulo aqui, plástico aqui, a gente pode estar tirando ele. Deixa eu ver se eu consigo aqui com uma mão só. Aqui já tem uma que eu retirei o rótulo. Essa aqui. Então, aqui tem apenas vestígio de refrigerante. Então, a lavagem é bem simples. Geralmente, eu passo em duas águas. Dessa maneira aqui. Você pode... Como só tem refrigerante, então... Duas águas assim, moçada, já está de bom tamanho. Quando você bater a loção aí dentro, já era. Não precisa de muita frescura, não, tá bom? Às vezes a pessoa acha que tem que passar algum produto, detergente. Não precisa de frescura nenhuma, né? Basta lavar um pouquinho aí. Tirou o excesso de refrigerante aí, o cheiro mais forte do refrigerante que está dentro. Está ótimo. Não tem necessidade de ficar com frescuragem, não. Tá bom? Agora você coloca de boca para baixo e espera ela dar uma secada. Geralmente, às vezes, eu nem espero secar por completo, né? Porque na hora que a gente bater a loção, a loção também é líquida. E alguns respingos de água aqui não vai fazer diferença nenhuma. Você pode estar colocando a loção aí. Deixa só dar uma secadinha, escorrer o excesso de água. E aí já pode vir com a loção e já aplicar aí, que ela já vai impregnar completamente. Então, a lavagem é dessa maneira, né? A dica que eu dou para vocês aqui na hora da lavagem das garrafas é escolher garrafas que não foram reutilizadas com produtos químicos, né? Que deixaram aí um cheiro muito forte, né? Esses produtos aí, solventes ou combustível, né? Algum tipo de combustível, gasolina, óleo diesel, querosene, né? Que deixam o cheiro muito impregnado na garrafa e aí essas garrafas eu descarto. Geralmente, eu utilizo garrafas que foram consumidas só no refrigerante. Então, fica fácil você lavar, né? Duas águas que você passar aqui já estão de bom tamanho. Eu nem lavo elas por fora. Geralmente está limpa, a não ser que a gente recolha algum lixo, né? Se porventura queira passar uma aguinha por fora, pode. Mas, no geral, eu só faço isso. Água pura, água limpa. Aí, ó. Bacana aqui. Só aplicar a loção aqui já está do jeito. Beleza? Vamos lá aplicar a loção. Moçada? Vamos agora fazer a aplicação da loção atrativa aí junto com vocês. Também não tem segredo nenhum, moçada. Eu estou aqui com a nossa loção atrativa mista. Que é a que nós utilizamos aqui nas nossas capturas. A loção que a gente tem o maior sucesso aí nas capturas. Aí também tem um vídeo aí ensinando como se faz a loção, como se prepara a loção, né? O material biológico que a gente utiliza aqui é o própolis e a cera. Nesse caso específico aqui, a gente está utilizando o material biológico de várias espécies. Todas as espécies que eu tenho aqui, eu coleto esse material biológico para estar aí preparando essa loção. Então, essa aqui é a loção que nós utilizamos. Para quem não tem a loção aí ou não tem o material, não tem condição de fazer, pode estar entrando em contato com a gente aí, tá bom? Que a gente envia junto com a serinha aqui também, beleza? Então, moçada, aqui as garrafas já estão lavadas. Vocês podem observar que tem algumas aqui que ainda estão com respingo de água, mas não tem problema nenhum. A gente vai dar o banho aí agora. Então, antes de mais nada, a gente deve agitar bastante a loção. Agita bastante para ela misturar, né? Porque ela tem uma parte mais grossa aqui. Então, agitou, misturou bastante. As garrafas aqui todas em pés, né? Então, você vai pegar o funil e vai colocar na primeira garrafa aqui. Vamos abrir a loção aqui. Vamos colocar aqui uma quantidade generosa, porque nós vamos passar de uma garrafa para outra. A gente pode estar colocando aqui a metade da loção, não tem problema nenhum. Beleza, colocou na primeira garrafa. Já passa o funil para a outra. Chacoalha. Ela vai ficar toda impregnada aí. Passa para a segunda garrafa aqui o líquido, ó. Escorreu um pouquinho aqui. Agora, moçada, é o seguinte. Aqui eu estou com alguns vasilhambos para mostrar para vocês. Para quem tem pouca loção, você pode estar utilizando uma vasilha tipo essa, para estar colocando a garrafa para escorrer, porque aí depois você reaproveita toda a loção que sobrar aqui dentro, tá bom? Então, é uma opção. Outra opção para quem tem bastante loção, né? É usar uma caixa. Uma caixa aí para estar escorrendo. Eu vou utilizar a caixa aqui. Então, eu vou passar a isca para cá e vou deixar ela escorrendo aqui no chão, né? De boca para baixo. Até ela secar completo, tá? Aqui eu utilizo uma caixa de papelão. Tem uma caixinha de madeira aqui também que eu gosto de utilizar para estar escorrendo a nossa isca aí, a nossa garrafinha. E para quem tem pouca loção e quer reaproveitar o máximo, não desperdiçar, pode estar colocando no vasilhame e depois você só reaproveitar aí por completa loção. E assim, moçada, a gente vai passando de garrafa para garrafa, né? Deu banho em uma. Chacoaiou. Deu banho em outra. Essa quantidade de loção aqui, 300 ml, dá para você fazer até 70 iscas, da maneira que eu mostrei ali no vasilhame, né? Para você deixar escorrer e reaproveitar toda a loção. Então, aqui já está mais uma banhada. Vamos passar o funil para a próxima. E assim você vai dando banho em todas as garrafas, né? Procedimento bem simples. Então, por isso que eu comentei com vocês que, às vezes, nem necessita de você esperar a garrafa secar por completa, né? Porque esses respingos de água aqui vai acabar impregnado aí com a loção e vai prevalecer aí a loção. Então, os respingos de água que sobraram aí da garrafa não tem problema nenhum, tá bom? Aí vamos para a próxima aqui. Olha lá, essa já vai ser a sexta, hein? Uma, duas, três, cinco. Já cinco, já que a gente já banhou aqui rapidinho. Olha aí. Bem prático. Rápido. Não tem segredo nenhum. Vamos para a próxima aqui. E as abelhas já estão rodando aqui, ó. Sentindo o cheiro do atrativo. Elas já começam rodar. Aí vocês podem observar, né? A garrafa, ela fica um pouco marrom, né? Mais escura, né? Com os respingos aqui de própolis, que é o que dá o tchan aí. Vamos fazer mais um aqui. Acabar com essa branquinha logo aqui. Então, moçada. É assim que eu faço aí o banho, a lavagem das garrafas. Agora, elas na caixa ali, eu deixo mais ou menos de um dia para o outro. Porque aqui, sim, a gente tem que esperar ela secar por completo. Ficar completamente seco. Então, deve deixar-se de um dia para o outro, depois que você dá a loção. Para depois a gente fazer os furos, aqui na parte de cima, os furinhos que a gente sempre faz. E aí, o procedimento de embrulhar no jornal, né? Cobrir com a loninha e instalar o joelhinho aqui, que a gente sempre utiliza. Que é aquele procedimento que vocês já puderam acompanhar em outros vídeos, tá bom? Então, essa é a maneira que eu faço. Não tem segredo nenhum, não tem em em em, não tem frescuragem, tá bom? É simplesmente dar uma lavada nas garrafas com água limpa. Aproveitando as garrafas que foram utilizadas só com refrigerante. Nunca utilizar garrafas que tiveram produtos químicos, como querosene, gasolina. Esses produtos que deixam um cheiro muito forte, impregnado a garrafa, eu descarto. Então, eu utilizo as garrafas mais com o próprio refrigerante, que é fácil lavar. Duas aguinhas ali, como eu mostrei para vocês, já está lavada e já está tudo de acordo. Maravilha, moçada? Um abração para vocês, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aí. E quem quiser estar adquirindo a loção atrativa aí, para a temporada agora que se inicia, né? Primavera e verão aí, basta estar entrando em contato com a gente. A gente envia aí pelos correios, tá bom? Só na compra de duas loções, é paga metade do frete e ganha três bolinhas de cera. Beleza, moçada? Abração, tamo junto!